Hoje, aqui no Sem Filtro, a gente vai falar sobre a adolescência. Hoje temos só eu e a Gabi aqui, porque dessa vez a Raquel tá viajando e a Gabi tá aqui. Elas não conseguem combinar essa agenda, né? Amiga, é meu primeiro programa com 22 anos! Muito Sem Filtros com a Gabi. E a gente trouxe a Fernanda Concon pra falar com a gente aqui sobre isso. Gente, você não tem noção. Eu tô olhando aqui porque eu vejo na internet porque, gente, é real esse cenário. É um cenário que você observa. Porque ele existe, não é um fundo verde. Você me falou que você trabalha desde os 5 anos, mas você começou a gravar novela com 9 ou 10? É, eu comecei na televisão, na verdade, meio que por acaso, né? Foi um opa, aí eu acabei entrando nesse meio. Eu tinha 4 anos e meio, era 2007. Gente, caraca. Fiz publicidade, fiz filme, fiz série. Aí chegou o Carrossel em 2011. Eu tinha acabado de fazer 9 anos e a gente se seguiu até março de 2013. Nossa, em 2002. 2000, amiga. E agora você tem 14 anos. Então, quer dizer, você passou assim da sua infância pra adolescência na TV. Como foi essa mudança não só física, porque você mudou bastante do começo da novela pra cá, como da sua personalidade também. Você mudou tudo e vai continuar mudando bastante. Mas eu acho muito legal isso. Ainda mais pro público acompanhar, porque o nosso público cresceu com a gente. Isso é muito, muito legal. Da própria novela e do próprio filme agora, eles retratam os nossos problemas seguindo o nosso crescimento. É uma coisa que realmente faz parte da vida dos adolescentes. E agora com as redes sociais, tipo Snap, Insta, eles se identificam mais ainda, tipo foto, vídeo, eles sempre olham e falam, nossa, isso é tão eu também. Então eles vêm, pô, eles são como a gente, né? Eles não são só uma figura montada na televisão, né? Não jogaram eles lá e falaram, faz isso. Senão é uma coisa muito normal. Então eu acho que na verdade você tem a sua oportunidade, né? De mostrar o jeito que você é na vida. Vocês estão com filme agora também, não é? Sim. Eu acho que eles erraram na contagem dessas estrelas aí. Como assim? Porque a mais bonita tá na minha frente agora. Você acha que ela tem alguma coisa sua? É, a Alicia, ela era uma menina muito quieta na novela, que não era eu. Porque eu falo muito. Você é super desermida. Eu sou muito... Super. Aperta. Foi bem legal. Agora no filme, tanto no primeiro quanto no segundo, ela ganhou muita voz, assim, muita força pra chegar e falar. E o que que tem a acontecer vai ser assim mesmo. E aí você já se identifica mais. Você acha que foi até uma inspiração vindo de você? Sim. Às vezes os autores vendo você no set, enquanto não gravava você falando muito. E aí vamos lá falar comigo. É, eu acho isso legal. Até porque quando a gente recebeu os papéis, a gente mudou pra gente isso, né? Porque era uma adaptação de uma novela, fez muita fama, mas que eram outros tempos. Não existia celular, não era que nem hoje em dia, que qualquer coisa que você faz daqui a um segundo, todo mundo já tá sabendo, não era isso que acontecia. É bem isso que você falou. O pessoal tem que se identificar também, né? Sim. A gente tem que convencer o público também, de que a gente também é adolescente, que os nossos personagens são adolescentes. E agora a gente tá junto nessa, entendeu? Vamos passar agora a adolescência junto, quem sabe chegar aos 20 anos junto também. E você é super madura, desinibida, fala super bem. Você acha que você amadureceu mais rápido que a galera da sua idade, por tanta coisa que você vive desde cedo? Seus amiguinhos que não trabalham com isso, por exemplo. Eu acho que isso sempre aconteceu comigo, porque eu sempre andei com gente mais velha também do que eu. A minha irmã é 8 anos mais velha do que eu. Eu também, te entendo. Eu acho que a gente começar desde novo, isso muda a nossa cabeça. É muita responsabilidade muito cedo. A gente tem uma carga maior, uma pressão maior. E outra, você tem que aprender a se comportar, né? Por causa de câmera, de fotos, de entrevistas. Então, desde sempre, as pessoas estão meio que assim, não te controlando, mas te ensinando o que dizer, o que não dizer. Então você tem que ter, assim, se moldar, né? Isso ajuda. Eu acho que é uma coisa mesmo da profissão, que eu acho que vai até evoluindo assim, mas pra fim de repente eu vou ter mais noção ainda da vida, mais cedo e eu acho que é assim mesmo. Sabe o que acontece? Juro que eu tô me vendo em você, porque quando eu tinha 14 anos eu era assim. As coisas mudam muito, até hoje mesmo, eu já tenho mil pensamentos que eu quero fazer, daqui a dois anos mudam. Então a gente vai sempre evoluindo. E isso é o gostoso da vida. Sim. É verdade. Eu acho que é você não se engessar numa coisa só e você deixar assim. É, eu acho muito legal esse fato do pensamento, tipo, mudar. Porque mudar mesmo, assim. Dois anos atrás pensavam uns negócios completamente loucos. Às vezes não é um sonho, que nem você falou pra gente. Olha que mara, gente. Ela quer trabalhar na ONU. ONU! A gente não muda! ONU me chama! Eu acho bem legal, até pelo fato da minha escola ser católica, eu sempre me envolvi com coisas de missão, assim. Quando teve terremoto no Haiti, a minha escola fez doação. A minha diretora passou seis anos no Haiti, depois que aconteceu o terremoto. Então acho que assim, foi um incentivo meu, assim. E aí você quer fazer relações internacionais? Relações internacionais. Ai, muito legal, porque a gente nem imagina, né? Toda... Ninguém imagina. Fê, me fala uma coisa. O pessoal da escola, a galera que é mais da sua idade que você falou, eles entendem seu trabalho, essa coisa de TV, ou rola às vezes uma tizou, ou rola um bullying, alguma coisa? Não, assim, bullying nesse nível, acho que nunca chegou, assim. Nunca aconteceu com você? Óbvio, de zoar, porque... E eu também levo muito na boa, eu aprendi a levar muito na boa. Quando era pequena, eu acho que eu ligava mais. Sempre houve alguma coisa, mas eu estudo na minha escola desde antes de eu trabalhar na TV. Então todo mundo já é muito acostumado comigo, assim, de falar, nossa, ela tá aqui de novo, entendeu? Mas você não é super tjetada no intervalo? Você tem tempo? É porque o meu intervalo, ele é só do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Então, fala assim... Galera mais velha. É, uma galera que... Não liga, assim. A galera mais nova, adolescente, criança, é o público mais, assim, ou que ama e acompanha, né? Ensino Médio, às vezes, eles falam alguma coisa pra zoar, porque, assim, quando tá chegando perto da faculdade, parece que, assim, eles são já... Máster adultos. Vai lá mexer com você, mas eu nunca liguei. Mas é muito tranquilo. Eu acho até... Por sinal, eu sou meio boba, dou risada. Tranquilo. E você que tem 14 anos, como que é lidar com essas inseguranças na sua vida, desses questionamentos que a gente tem na adolescência, mas, ao mesmo tempo, ter que lidar com todo esse público, também te questionando, como você fica? É, eu acho que... Até por conta de eu ter essa responsabilidade, eu acho que eu tenho que ter um autocontrole um pouquinho maior, assim, de saber separar a hora de trabalho, hora de ser a Fê, hora de ser a Nanda, dos meus amigos. Eu tenho, graças a Deus, uma cabeça muito forte, um pensamento muito aberto, assim. Então... Por exemplo, as minhas amigas que, de repente, não têm isso, elas vêm me perguntar muito conselho. Eu sou meio que a conselheira da turma, sabe? Como você lida com essa passagem também? Porque a gente tá falando sobre a adolescência, né? Adolescência é uma coisa muito doida, porque a gente passou por isso, e do nada você já é adulto, do nada você já tá emitindo nota, você já tá trabalhando muito. Pra mim, eu acho que sempre pra pessoa em si, é mais fácil, mas o que se torna difícil, é a galera falando pra você. A gente vai ouvir uma hora comentário ruim, não sei o quê, e eu acho que na adolescência é a parte que pega, assim. E assim, muito pelas pessoas te acompanharem desde você ser criança, tem muita gente que ainda não entendeu que você já é mais velha e tal, te tratam como criança, é? Eu falei esses dias no meu Snapchat, eu li uns comentários no Twitter, foi uma coisa que eu falei de boa, assim, pras pessoas realmente entenderem, assim, eu não sou a menina que começou a fazer carrossel em 2011, mas... Passaram quase cinco anos, eu sou adolescente como todo mundo, entendeu? Então, eu tenho história de ir mal na escola, eu tenho história de brigar com amiga, é normal. Então, algumas pessoas elas não entendem, e às vezes julgam, e às vezes me pressionam pra ser aquela menina de nove anos, que eu não vou ser. Ah, mas você mudou, claro! Mas... Nossa, você muda a cada mês! Você, em algum momento desses anos que você trabalha com isso, já se sentiu tão pressionada que você quis desistir, larga a mão, dane-se? Eu não sei se desisti, mas... Teve... Teve hora que eu falei, ah, será? Eu acho que me questionei, entendeu? Na minha cabeça. E eu também acabei falando coisas assim, na hora da raiva, que a gente acaba falando besteira mesmo, na hora da raiva, e depois se arrepende, é coisa normal. E hoje você tem certeza que você gosta disso mesmo? Hoje eu tenho certeza. Mas eu acho que mais uma coisa é mudar. Vai continuar se questionando. Sim. E como que é com o seu elenco, assim, a relação de todos vocês? Vocês são bem amigos, todo mundo se dá super bem. É óbvio que, tipo, a gente sempre tem a pessoa que a gente se dá melhor, a pessoa que a gente... A galera de Carrossel, ele se fala muito? Vocês tem, tipo, grupo no WhatsApp? A gente tem grupo no WhatsApp. Ah, a gente... Adoro! E agora com o filme também, vocês estão se vendo? A gente voltou a se ver bastante por conta do filme. A gente tinha parado no meio tempo do final da novela até o começo do primeiro filme. A gente tinha meio que dado uma distanciada. Mas a galera que fez A Patrulha Salvadora, que foi meio que uma série depois do Carrossel, ainda se falava que eram apenas nove crianças. E a galera foi crescendo também. Todo mundo foi mudando, né? Como é hoje ver isso? É muito engraçado. Às vezes a gente pega, tipo, umas fotos muito mico, assim, de todo mundo e fala, nossa, como você era feio, cara! A gente tem muita foto mico também, né amiga? É, esse programa aqui que tá faltando a Raquel, mas no caso a gente se conhece. Muito foto mico. Fala uma coisa, pra gente finalizar, como que é a sua vida? Você pretende fazer o quê agora? Continuar atuando? Tem mais algum plano, um projeto, alguma coisa? É, agora eu tô muito claro no céu 2. Pela instituto você tem que tá no YouTube também, né? Tô no YouTube, gente. Muito legal. Divulga aí pro pessoal. Meu canal no YouTube é Fernanda Concon, meu nome normal. Eu tô agora muito por conta de Carrossel 2, um filme que vocês também não podem perder. Tá super legal. Agora a gente tá indo em busca da Maria Joaquina danada, sumiu aí por São Paulo. Quem quiser me seguir também, agora eu vou me divulgar. Divulga! Vou me divulgar aqui também. Meu Instagram é arrobafernandaconcon. Meu Snapchat é um nome bem orkut, é nanda1507, porque era pra ele ser privado, mas acabou virando público mesmo. E meu Twitter é arrobafeconconoficial, galera. Segue aqui. Amém! Obrigada, muito obrigada. Vocês são incríveis. É, vocês estão muito formadas. Eu tava de abrir um abraço! E continue assistindo o nosso canal, que todos os dias às 11 horas da manhã temos vídeos novos. Toda sexta-feira tem o nosso querido Sem Filtro. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, você vai dar um like também. E você vai divulgar e se inscrever no nosso canal. Beijo! Beijo!